Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado hoje E hoje rapaziada, vou mostrar pra vocês o escapezão do Polo, o barulho que ele faz Eu fiz vários vídeos aí testando o escapamento do Polo, acelerando nos lugares Eu acho que muitas pessoas ainda tem dúvida de como que é o barulho desse escape que eu estou usando Como que é o barulho real do Polo Eu resolvi estar fazendo esse vídeo aqui mostrando mais o escape pra vocês, o ronco que é Porque na verdade antes quando eu fui colocar o escape no Polo eu pesquisei muito E queria saber bastante detalhes sobre o escape antes de colocar o meu carro Então eu decidi fazer esse vídeo pra vocês Então eu vou fixar a câmera aqui ó, nessa posição aqui mais ou menos Eu acho que fica bom aqui E vocês vão escutar o barulhão do Polo aí, como que é Vou deixar um tempinho o carro ligado, na lenta e dando umas pisadas pra vocês verem Ele tem uns pipoquinhos, tem a hora que você vai reduzir a marcha Por exemplo, vamos supor que você está na quarta, está indo O carro está embalado, você engata a terceira assim, solta Ele fica pipocando, muito top, de verdade Eu quero aumentar mais o tamanho do tubo aqui do escape, quero colocar uma boca maior Quero colocar três e meio, duas de três e meio, grandona assim ó E a gente vai estar fazendo esse projetão de escape aí, brabo Eu estou usando o escapamento JK Escapezão brabo Estou usando no Polo Sedan, como vocês podem ver aí, o polão brabo demais Ó, como que está a traseirona do bicho Tá o brabo Colei a bandeirinha aqui da Alemanha aqui, mano Ficou top Esse é meu polão E vou estar mostrando com detalhes, ó Pra quem não viu também esse pigweed aqui que eu fiz também, ó Envelopei de fibra de carbono, símbolo da Volks aí Ficou brabo demais, o carro está muito invocado Pra quem não viu ainda por dentro aí como que ele está, ó Coloquei o cintão vermelho Alguns detalhes aqui dentro aqui da porta, aqui ó Vermelho também Coloquei aqui em cima aqui é LED, né Coloquei os LED aí, brabo Tá tudo no canal aí, todos os pigweed que eu fiz aqui no polo Então vamos fixar a câmera ali, rapaziada Vocês vão ver o barulhão do bichão E é isso aí, rapaziada, fixei a câmera A gente vai ligar o polão lá, vou deixar na lenta Vou dar umas pisadas pra vocês verem o ronco, como que está E eu quero aumentar a ponteira Logo, logo vai vir muito projeto sobre o escape ainda Então eu estou curtindo pra caramba, o resultado é um brabo E hoje vocês vão escutar o verdadeiro ronco do polo aí Na marcha lenta, nas pisadas, como que é E pra esclarecer todas as dúvidas de vocês aí Quem quer colocar um escapezão e não sabe como que vai ficar Eu tive muitas dúvidas, pesquisei muito E muitos vídeos não eram como eu pensava que fosse, cara Então decidi fazer pra vocês que vai colocar um escape Então vamos ligar o polão lá E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí, parou? Tchau, tchau. Passa lá no corredor central lá, mano. Ah, não, aquele lá... Eu vou gravar a reação. A gente vai passar no corredor central, rapaziada. Vocês vão ver a reação das pessoas, os dois baguizão berrando. Chama atenção, mano, chama a atenção demais, rapaziada, chama a atenção demais, rapaziada. Ação, filha, chama a ação, filha, chama, filha, chama, filha. o bagulho tá berrando demais pai cê tá doido o 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